Frente deles, se tu achar alguém tu grita Aqui ó, nossa Tô pessoal da live É, eu de sovinha já tô Boa, jogou bem Drone Coruja Que que é esse Drone Coruja? O Drone Coruja é o Drone que você pode, ó faz o seguinte Uma parada com o sovo que é bem legal ó Vem cá Ó, tu vai pegar o seu E, que é a sua flecha Vem aqui, vem aqui na onde que eu tô Vai segurar ele no máximo e vai tacar ali ó, na onde que eu tô atirando, tá vendo? Lá ó Só vai Viu? Olha o cara lá Olha lá, a gente pega eles no rush, velho Você faz isso no começo de áudio e a gente já tem uma ideia de como que vai ser, tá ligado? E você, a Coruja faz o que? A Coruja é um Drone que você pode exportar, vem aqui ó Você fica safe aqui ó Solta a Coruja aqui e controla o Drone Vai lá pra frente deles Se tu achar alguém tu grita Aqui ó Isso porque ele tava ali pra me ajudar, rapaziada Ele nem comprou Não é, porque Nem ia ser A gente tá ganhando Mais um, mais um na gente Ok, please Pô gente, tá dropando Não tem como eu fazer mais nada pra ajudar vocês além de falar que tá dropando O caralhinho aqui só me ajudar Ah não, Leox Pô, mano, você me deu três peças Eu te ajudei E o meu negócio de choque aqui? É uma flecha, só que dá choque Dá pra você fazer ela tabelada, sei lá Tu sabe que tem alguém atrás do bomba Tu joga ela atrás do bomba e tabelada uma vez Ela vai bater lá atrás e vai matar o cara do bomba, se pá Ah, ela mata? É, ela mata Ela dá dano, né Ela dá 80 de dano Mais ou menos Então se o cara tiver full HP, duas fechadas Se ele tiver meado, uma só E faz aquela Isso, faz essa daí, entendeu? Pronto Só tô jogando o que sei Tem gente aqui Tem dois Vou jogar tabelada aí, vamos ver se vai Ah não, tá, entendi Nossa, eu matei o cara, velho Como? Eu matei com a minha skill que atravessa a parede, velho Muito Caralho Toda minha skill atravessa a parede, mas tem uma em específico É muito difícil essa Tá em cima da direita, caralho Ah, gente, de novo Tem dois lá É B, é B, sinto muito É B, é B Olha errado Ah, o cara entrou pelo meio Vou te mandar Menos 78 Qual o nome desse rapaz que tá jogando com você? João Seu Joãozinho Prazer Tio João E aí, Puguinha, tudo bem? Bom dia Estamos vivos ainda Estamos intacto Puguinha? Puguinha Puguinha Aí que tem um amigo meu que a gente chama de Puguinha Ah, tá Salve, senhor Lanzeira A galera tá acordando Pô, a galera já tá chegando Pô, já estamos batendo 400 pessoas aí novamente Obrigado a galera que tá chegando A gente teve que fechar a live Por isso que o uptime tá um pouquinho menor Tá bem melhor É porque Entrou um cara aí e falou coisa que não deve Nem falar quem que é É que falaram aquela palavrinha lá que não pode Eu quando teve que reiniciar a live pra mim não tomar ban Então eu teve que reiniciar e a gente já tava em 13 horas de live Nem falo quem foi Então tá tranquilo Relaxa Eu acertei choque neles Nossa, eu ranquei muito, Léo, que o outro tá menos 80 É que... Uma terra Mais um Era... Nossa, mano, a flecha dá muito dano, véi Nossa, eu ranquei a vida Na flechinha Eu sou tipo a ex do Lou Já ouvi a voz dele em algum lugar? Aí, João Revelando a área Não lembro A gente tá tendo o privilégio de jogar com uma pessoa muito famosa, entendeu? Você tá muito meado também Você tá falando de mim? Menos 80 É, pô Ele é conhecido internacionalmente Tem um canal de mais de 3 milhões de inscritos É, um canal da Twitch aí com mais de 2 milhões na gringa Só que ninguém sabe Quanto seguidor você tem no Twitch? Oi? Quanto seguidor? Eu tô com 13 mil, véi Não sei que vai continuar com o contrato Contrato não, né? Mas vai continuar com a parceria básica da Twitch ali Você tá conseguindo pagar suas contas fazendo 24 horas por dia? Não Eu não recebi nenhum pagamento da Twitch até hoje Hum, só donate É, só doação Nem o sub Nada, nada Ai, gente O Twitch odeio o Leox Mas talvez esse mês eu receba o meu primeiro Teve uma live muito boa Não mostrou ninguém, ó É, então tô indo pra ver Peguei um Ai Me pegou o Leox Caramba Nossa, só demorou um pouquinho do maluco, mas Menos 7 e 3, logo Vamo nessa Boa Cê tá tremendo, Leox? Tá tudo bem? Tremendo? É Mano, esse maluco tá jogando muito, véi Nossa Nossa Você nem se emociona mais Isso aqui sem graça Nossa Gente Dá uma Dá uma Briga com o Leox Ele nem se emociona mais Ah Oh my god Batei 2 uma vez Só um Não, mas Cê tem que Cê tem que tirar o negócio pra fora Batei na mesa Falar, eu sou o Leox Cê matou 5 no último lá Que cê me passou lá Nem pô Não posso nem falar que eu tô te carregando de novo Mano Por que que a minha 12 não mata? Cê tava com a pior 12 A melhor 12 é a outra, tá? É mal te avisar isso agora Dá pra atirar com o drone? Dá, você atira no cara e você espota ele Olha lá Tem espotadasso lá um cara Dardo de choque Dardo de choque Dardo de choque Revelando aria Estão aqui Até o cara, viu? Ele passou Cara, vou tentar fazer uma jogada aqui já Não Só sai da frente Tá, saí Ah velho, eu não acredito que eu morro Mano, eu só mei essa seige Essa seige, mano Se eu vou mandar ela pra... Pauia Não vou nem falar pra onde que eu vou mandar o Leox Eu sei que ele tá aqui Esse é o problema Restam 30 segundos Esse é o problema, eu sabia Ô Leox Oi Ah, cê não tem money Torla também É o jeito, né? Qual 12 que é boa? É, se troca pra mim aí, por favor É a Jude, não é? É a Jude Pronto, vou jogar de 12 Porque eu sou... É a melhor que tem Eu tô quase Ah, só pra não prejudicar ninguém sem querer Como assim? Eu vi que tem uma palavra proibida no caso Só uma palavra de baixo calão Palavrão, outra específica Não, é só uma em específico Pode falar De resto, tá tranquilo Tipo xingar a mãe de outra pessoa? Tranquilo, pô Será que eu vou achar o cara? A live fica demais, tá chorando Que isso, mano Tamo junto Caramba, a galerinha tá chegando em peso, hein? Quase 500 pessoas aí na live Tamo junto Bom dia aí pro pessoal que tá acordando Nossa, eu já quase falei Bora deixar o like e se inscrever no canal Pô, mano Tô muito, muito querendo começar o projeto do YouTube, né? Tô vendo Palmas chegar hoje, velho Você encontrou o editor? Encontrei, velho Mas, meu de Deus, o editor é muito caro, né, velho É Mano do céu, velho Você pegou da esquerda? Aham, peguei No meio, no meio, no meio Tá indo pra ver, tá indo pra ver A gente tem só pra pegar aqui, mas essa live é muito boa Obrigado, gente, pelo zoologio Eu não tô falando muito porque eu tô cansado E eu tô tentando economizar um pouco de energia, né? Já sabemos como é que funciona lives longas Já temos a prática, então... É só a gente manter nesse nível que a gente aguenta, eu acho E é isso Obrigado a galerinha que tá dando follow aí, sejam todos bem-vindos Estamos aqui batendo uma gameplay de qualidade Com esse sovo aqui maravilhoso Que acabou com o jogo agora É, gostou, né? Gostou Usei da flechinha É Ah, pô, tô aprendendo É Gostei desse aqui, ele tem um allhack Nice demais Vem aqui dar umas aulas pro Leoque, galera Daqui a pouco ele vai jogar Minecraft Não, calma aí Faz o meu chat querer Não, o pessoal quer que aí É, o pessoal quer que aí Que aí de Minecraft, quem quer aí, rapaziada? Ah, não ficou feliz não, tá sem conta o Mine, tá bobo Como assim? É, eu tenho o Mine original, viu? Tem o meu, tem o meu Ativando o drone Meu Na moral, você morreu Dardo de choque Sem cartas Dardo de choque Só as costas e eu vi, viu, João? Na, na cordinha Tenho certeza absoluta Peguei um f... Tá aí na... Na coisa com você Mano, ele tá 78 menos Na Ai, papai Esse moleque joga demais Esse tal de... 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 Mal... Malcolhe Verdade Cesta um inimigo Cesta um inimigo Acorte Dardo de choque Último jogador Mal... Embaixo de você Nossa senhora A gente pode tá com sono, mas a gente dá aula nesse jogo O cara... O cara... O cara mandou um 4, velho Eu apertei 3, errado, mano Arrei o cara já 4 Eu só tô pela Key É, fumacia, eu tô ligado Cadê ele, Michael? Tua Última rodada deste tempo Ah Aí, Leandro Se eu falei que é questão de tempo, mano O pai aqui já tá, ó Pelo menos tá igual, tá ligado? Com um personagem que nunca jogou Primeira vez de... Nossa, igual o flag Primeira vez de... Isso foi muito legal, velho Por que que tem uma opção de clicar com o botão direito? Na flecha Ah, porque você pode colocar ela pra quicar uma vez ou duas Aí ela vai bater no lugar que você colocou Ela vai quicar e... O cara vai tentar fazer uma jogada pra cima de mim, velho Tá bom sim, meu amigo Eu nasci ontem, velho Nasci ontem Aí, viu? Sua flecha quicou Coloca o drone e corre lá com o drone Ah, morreu, deixa eu ultar A ult some, né? Ah, se você acertar o cara... Não, quando vira Aham, as ult some E, Delzão Como é que você tá, maninho? Bom dia Eu tô Eu tô bem, cara, e você? Oh, é te adoro, maninho, vamos entrar estourando Gosto de você, Leandro Tô bem, tô bem Tô bem, gostei Quer dormir comigo? Calma aí, calma aí, oh Ah mano, eu tenho muita dó da minha namorada Tadinho, tô dormindo lá sozinho Vai lá dormir com ela, ô Ah, eu ia Tá cansado, hoje não gravou 16 vídeos Nossa, velho Tu tá maluco, velho Pô, você adianta o vídeo pra o quê? Uma semana? Tu vai fazer o quê? Mano, eu tô postando pra mim 6 vídeos e ela tá postando 4 Nossa Por dia, né? Por dia Tá postando quanto em cada canal? 2 em cada? Triste que tem um ruim no meio Tem dois caras aí e você vai morrer, eu acho Morreu Nossa, deu capa nele, velho Acaba com ele, João Quero ver, mostra que tu é o pica Ah, eu me empolguei, me empolguei Foi mal, foi mal Entregou a sequela Eu não vi que tava comigo, não sei porque jogaram pra mim E aí, senhora maravilha Bom dia, bom dia Pessoal que tá chegando aí, tamo junto Bom dia Formadores de case profissionais Como o senhor diz O canal dele é João Milchan grátis pra você, viu? Milchan grátis Vou cobrar, tá? Tá, dois reais eu posso pagar Um milho, um milho É esse daí, o canal dele, pra quem quer saber Onde você tá morando? No ladrino ainda? No ladrino Cidade maravilhosa Mano, isso daqui nunca dá certo Pra ele Tá plantando já Ai, que mistura Mentira louco Tá plantado dentro da pele Então, deu tudo bom Então, deu tudo bom 101, 101 nesse aí É, deu ruim pro pessoal Tá aqui um pouquinho Tá aqui no chat Tamo junto, Lucas Qual personagem que ele tá E o que ele faz O dele é o Sova Ele é um arqueiro Que Atira flechas Que atira flechas, obviamente Por isso que ele é um arqueiro Só que ele tem umas habilidades Que dá pra explotar o jogador Exatamente Tem duas, três habilidades dele Que explota o jogador O drone A ult E o E dele Falando em E dele Dá pra você tacar seu E pra explotar aqui sempre Fica esperto Eu vou explotar ali no meio Vamos ver se funciona Revelando área Ih, eu soltei sem querer Nossa, não segurei Joguei igual 30 segundos pra voltar, relax Joguei igual o Leox Brincadeira Isso aqui Eita Ah, velho Menos cento e vinte e cinco Essa lentilhão dela é um Um, velho Menos cento e vinte e cinco No bom Tô com um spike A gente já perdeu o clutch junto Nunca Ih, subiu, merda Ai, Leox Deu ala, papai Tamo já Ih, só ganhar Vitorinha É isso A gente tá com sono Mas a gente não perde Habilitations Certeza que assistindo Pelo celular Dropa também, né Sim, Lipe Tem certeza absoluta, maninho Dropa mesmo? Dropa Só tacou o tweet logado E ela ter vinculado Certinho Não sabia Eu deixo o meu celular Na NA, por exemplo A minha dropou pelo celular Na SA eu dropei pelo PC Revelando a área O meu chat é tipo Meu chat cuida de mim, João É, eu vi esses dias Já tomou água, Leó? Já comeu? Você tá se sentindo bem? O pessoal O pessoal cuida de mim, pô Ah, mas mano Eu quando começo a ficar sem dormir Eu passo mal, hein, mano Cara, sei lá, velho Tô com... Sei lá, mano Tô muito hypado, tá ligado? Eu quero muito fazer isso dar certo E o melhor jeito de fazer isso Querendo ou não É fazer a parada com qualidade E... Ah, não fala isso mal, velho Pô, PUBG Era pra dar tão certo comigo, velho Mas, porra, velho Eu sempre falo Eu sempre falo Eu sempre falo desde o começo Leóx Vem pro Fortnite Foca em outro jogo Leóx, cria um canal de Minecraft É, já recebi essa proposta já também, né? Restam 10 segundos Mas não Eu criei um do Free Fire E daí o que que acontece? Meu primeiro vídeo bateu um milhão de visualizações O que que eu fiz? Abandonei o canal Ah, tá Eu não gostei do jogo, velho Você apagou o vídeo, não apagou? Eu deixei não listado E vou fazer aquele canal pra Valorant É, eu tentei procurar esse dia É, eu deixei não listado e tal Ah, mano Preciso pegar duas killzinhas, velho É, a gente tá perdendo só pra você fazer isso Fica tranquilo Nossa, mano Esse cenário é muito bonito O jogo tá muito liso É, é sobre o meu, Ingão O meu personagem É Todas as skills dele atravessam a parede O meu E é como se fosse Um desnorteamento Que eu posso direcionar pra algum lugar E minha ult é um desnorteamento em ampla área Eu tenho uma flash muito roubada pela parede E também tenho Esse C aqui Que É tipo um hit kill se pegar em alguém Mas é muito fácil de sair Então é difícil de matar alguém Ah, véi Ah, eu lasquei Seria muito bom se os personagens deles fossem os mesmos personagens do LoL, hein Eu não sei o que Você não acha que seria legal se fossem os personagens do LoL? Ia ser um collab fudido de da hora, né, véi Mas, sei lá É um jogo pra ser original, tá ligado? Então Acho que seria estranho Pegar dos De outro tipo de Mano, eu nem sabia que tava proposto pra esse jogo lançar Eu só vi todo mundo jogando e me deu vontade Ah, mano Eu tava esperando lançar esse jogo Aí lançou o beta na NA, velho Tava louco pra pegar aqui Aí eu fui pro Brasil Eu sou streamer hoje em dia Com certeza Eu sou streamer brasileiro Mas jogou o jogo, tá ligado? É, mano Aquele dia lá eu falei que eu ia bater 24 horas Acabou com 34, velho Isso eu sei Ontem tava passando mal, velho Eu desliguei a live e tal Falei, mano Eu vou desligar a live mais cedo hoje E amanhã eu prometo pra vocês que eu faço uma de 24 horas E aqui estamos Mas, velho Não vou fazer isso mais não, tá, gente? Cada coisa tem seu limite E aí, Sté, tudo bem? Gente, eu sei que eu tô deixando passar um pouco o chat É porque Não tá dando pra ler tudo de uma vez Fechou? Galerinha tá engordando aí e tal Bom dia pra todo mundo E é nóis Daqui a pouco eu dou uma lida no chat Deixa eu terminar a partida É por isso que eu ia pegar o cover um pouquinho mais pra frente Mas se eu fosse um pouquinho mais pra frente Não ia dar tempo de plantar spike Ô, João Fica positivo aí logo pra gente poder terminar a partida Ah, não tem como Se eu matar quatro agora Não É que eu sou É sete, oito horas da manhã Eu não dormi Você não dormiu Eu tô com sono Eu nem aqueci Eu tô jogando com o personagem que eu nunca joguei Mas isso não é uma desculpa Mas mesmo assim Vou jogar Coruja É isso Perfeito Gostei Cadê a galerinha pra me vingar Só eu rushei sozinho Tem mais um, Jet Mais um Nossa, o cara... Tem mais um, Jet Tá lá no céu Tá lá no céu É isso, Jet Esse é o momento Eita Foi pra esquerda, pra rampa Pode confiar Tá lá no CT, tá lá no CT Falei Aí vai aparecendo só frente É HS, hein Eita, eita, eita É isso, mano Amor É, rapaziada Nunca tinha jogado com o Sova Deu boa Deu da hora Foi divertido, velho Jogar com o personagem que eu não joguei Ainda tô tentando pegar as mães do jogo Eu prometo que eu vou tentar treinar mais Jogar mais Mas Por enquanto É isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele like Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Vamos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho